Olá, exploradores da língua inglesa! Se você sempre quis dominar a arte de conjugar os verbos em inglês, mas se sente perdido, então você está no lugar certo. Na aula de hoje, vamos desvendar os mistérios da conjugação dos verbos em inglês de uma maneira simples e direta. Você está pronto? Você está pronto? Antes de mais nada, precisamos conhecer os pronomes pessoais. She, repeat, she. She is beautiful. She is in bed. It, repeat, it. Int it. We, repeat, we. We, we, we. You, they. Repeat, they. They, they. They tem mais o som de D do que de T, mas a pronúncia é como o D espanhol. Dia, they. Quero aprender todas estas regrinhas de uma forma divertida e com uma metodologia que não te deixará esquecer? Nós temos um mini curso de inglês totalmente gratuito aqui no canal. Nele, você aprende todas as habilidades de uma só vez. Ou seja, aprende a falar, ler, escrever e entender o inglês falado pelos nativos. Se você ainda não fez este curso, clique aqui. Agora, se você já fez este curso e quer finalmente falar fluente, nós temos um curso completo que vai do zero até o avançado. Nele, além de ter aulas comigo, você também tem aulas com professores nativos. Lá, você conta com e-books, exercícios e plantão de dúvidas. Para mais informações, acesse o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Por exemplo, Aqui, poderíamos falar Ela, a geladeira, é branca. Ele, o carro, é Então, temos Nós, ele, ele, quando estivermos nos referindo a pessoa do sexo masculino. She, ela, para pessoa do sexo feminino. E it, ele ou ela, para nos referir a tudo que não for pessoa. We significa nós, primeira pessoa do plural. You, você deve estar se perguntando Were you novamente? Sim, mas neste caso, you é a segunda pessoa do plural e significa vós ou vocês. Tá, professor, mas como vou saber quando you é singular ou plural? Você precisa observar o contexto da conversa. Se a conversa é diretamente com uma pessoa, you está no singular. Se alguém está se dirigindo a um grupo, então you está no plural. Em algumas situações, podemos incluir expressões como you all ou you guys, para esclarecer que o you está sendo utilizado no plural, indicando que a conversa é direcionada a um grupo e não a uma única pessoa. Let's see some examples. I love you guys! As you all know, you guys are so sweet! And I want you all to watch me first. They significa eles ou elas, e pode se referir tanto a grupos de pessoas, quanto a objetos ou conceitos no plural. Por exemplo, they pode ser utilizado para descrever um grupo de amigos. They are happy. They are happy. Ou para se referir a estes dois carros. They are yellow. Ou seja, they pode ser o plural de he, ele, she, ela, e it, ele ou ela. Agora que já sabemos quais são os pronomes pessoais em inglês, e já entendemos o significado de cada um deles, é hora de conjugar o nosso primeiro verbo. E para começar, nada melhor do que o verbo mais famoso do mundo. O verbo to be. O verbo to be é equivalente aos nossos verbos ser ou estar. Portanto, se você quiser falar Eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são, diga I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mas professor, como vou saber se I am é eu sou, ou eu estou? A resposta é pelo contexto. Por exemplo, a tradução da frase I am a teacher é Eu sou professor ou eu estou professor? That's right! Eu sou professor. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. E neste exemplo, qual é a tradução mais apropriada? Eu sou bem ou eu estou bem? That's correct! Eu estou bem. I am fine. I am fine. I am fine. I am fine. Então, pelo contexto, você saberá se o verbo to be é ser ou estar. Você deve estar se perguntando por que você conjugou o verbo to be utilizando diferentes cores. Eu fiz isso para ilustrar para você o quão é fácil conjugar um verbo no inglês. Aqui, eu usei três cores diferentes para mostrar as três variações possíveis na conjugação. Am, is e are. Se fosse na língua portuguesa, doze cores diferentes. Ou seja, seis variações para o verbo ser e mais seis para o verbo estar. O verbo to be é o único verbo da língua inglesa que possui três variações na conjugação do presente simples. Todos os demais verbos, apenas duas variações. Para dominar a conjugação dos demais verbos, vamos utilizar esta regrinha. Vamos conjugar o verbo to go, que significa ir. Na língua inglesa, somente conjugamos o verbo na terceira pessoa do singular. E você sabe quais são os pronomes que pertencem à terceira pessoa do singular? Isso mesmo. He, ele. She, ela. E it, que quer dizer ele ou ela para tudo que não for pessoa. Se somente conjugamos o verbo na terceira pessoa do singular, isso quer dizer que, para todos os demais pronomes, o verbo fica na sua forma base. I go, you go, we go, you go, they go. Note que o verbo to go termina com a letra O. E a regra diz que, para os verbos terminados em O, S, X, SH e CH, adicionamos ES. Portanto, nos pronomes que fazem parte da terceira pessoa do singular, colocamos GO mais ES. Goes. Repeat. Goes. He goes. He goes. He goes. She goes. She goes. She goes. It goes. It goes. It goes. Pronto, já está conjugado o verbo ir em inglês. Viu como é fácil? Vamos pegar mais um exemplo. Verbo to kiss. Beijar. Beijar. I kiss. You kiss. We kiss. You kiss. They kiss. Vamos ver o que diz a regrinha? Aqui diz que, para os verbos terminados em S, adicionamos ES. Então, kiss mais ES fica Kisses. He kisses. He kisses. He kisses like, um... He kisses her. And she wakes up. She kisses. She kisses me. She kisses you. It kisses. Percebeu a simplicidade? Vamos para mais um exemplo. Verbo to finish. O verbo to finish significa terminar ou acabar. I finish. You finish. We finish. You finish. They finish. E o que diz a nossa regra? Aqui diz que, para os verbos terminados em SH, adicionamos ES. Então, finish mais ES fica Finishes. He finishes. He finishes. He finishes. She finishes. She finishes. It finishes. Viu só como é descomplicado? Vamos experimentar outro exemplo. Verbo to touch. O verbo to touch significa tocar. I touch. You touch. We touch. You touch. They touch. E o que diz a regra? Aqui diz que, para os verbos terminados em CH, adicionamos ES. Então, touch mais ES fica touches. He touches. He touches you. Everything he touches. She touches. She touches his cheek. She touches me. It touches. You're telling me that this thing can imitate anything it touches? Agora vamos à segunda regra. Verbo to say. O verbo to say significa dizer ou falar. I say. You say. We say. You say. They say. E agora vamos consultar o que diz a regra. Aqui diz que, para os verbos terminados em vogal mais Y, adicionamos S. Então, say mais S fica says. Note que a pronúncia muda quando adicionamos a letra S. Não dizemos says, mas sim says. Repeat. Says. He says. He says. He says. She says. She says. She says. It says. Já estamos quase acabando. Vamos agora para a conjugação de mais um verbo. Verbo to try. O verbo to try significa tentar. I try. You try. We try. You try. They try. E o que diz a regra? Aqui diz que, para os verbos terminados em consoante mais Y, apagamos este Y final e adicionamos IES. Então, T-R mais IES fica tries. He tries. If he tries to escape, shoot him right here. She tries. She tries to blackmail me. She tries to protect you. It tries. Você está a um passo de dominar a conjugação de verbos em inglês. Aqui, na nossa tabelinha, diz que, para todos os demais verbos, adicionamos apenas a letra S. For example, verbo to love. Amar. O verbo to love termina com alguma dessas letras aqui? Não, não é mesmo? Então, temos I love. You love. We love. You love. They love. He loves. He loves you. He loves you. She loves. She loves to play. She loves me. It loves. A única exceção é o verbo to have, que significa ter. Nós dizemos, I have. You have. We have. You have. You have. They have. Mas, atenção, não dizemos, have is. Have, para os pronomes da terceira pessoa do singular, fica, has. Repeat. Has. He has. He has. He has. She has. She has. She has. She has. Say in English. Eu sou. I am. Ela ama. She loves. Ele tem He has Well done! Well done! Viu só como é fácil? Com esta regrinha simples, você já consegue conjugar qualquer verbo em inglês. Até a próxima, exploradores da língua inglesa! Thanks for watching! Bye! Tchau!